Vem ali, olha aí. Sim. Aquelas letras estão em grego, não é? Mas não sei se vocês já viram, ou se todos nós já vimos, ou quem vai às vezes continuar na estrada. Às vezes quando aparecem em casa, os gatos desabricados, as pessoas vão ter atrás um peixe, não é? Já viram assim? Nunca viram, tipo um peixe. Já a vi? Já a viste? E depois de baixo do peixe, às vezes têm os nossos caracteres. ...esta criança, nas águas do batismo, que adeia a Santa Igreja. Ouvimos, Senhoras. Pelo batismo com firmaçado, passei dela, vestido de fiel, e testemunha do vosso evangelho. Ouvimos, Senhoras. Pela santidade viva, levai-a às alunas internas. Ouvimos, Senhoras. Fazendo os seus pais e padrinhos exemplo claro de fé para esta criança. Ouvimos, Senhoras. Guardai para sempre o nosso amor a família desta criança. Ouvimos, Senhoras. Renovai a todos nós a graça do batismo. Ouvimos, Senhoras. Reconocai, Senhoras, este agrupamento celebra 50 anos de formação de homens e mulheres juízes em Deus. Ouvimos, Senhoras. Ouvimos, Senhoras. Vamos todos os pormos de pé. Vou-nos acalentar com os os pés. Santa Maria Mãe de Deus São João Batista São José São Pedro e São Paulo Santo António São Francisco de Assis Santo Nuno de Santa Maria São Jorge Todos os santos e santas de Deus Deus Todo-Poderoso e Eterno que enviaste ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás e o Espírito do Mal e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz humildemente vos pedimos que esta criança liberdade da mancha original se torne morado do Espírito Santo e o templo da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo e vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Fortaleça o poder de Cristo Salvador Fortaleça em sinal desse poder de fazermos esta unção em nome do mesmo Cristo nosso Senhor que vive e reina por todos os séculos Amém 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 Dizem-me, pois, renunciares ao pecado Para viveres na liberdade dos filhos de Deus Renunciares às seduções do mal Para que o pecado não se escravize Renunciares a Satanás, que é o autor do mal E pai da mentira Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado Recebi todos os mortos, está assentado na direita do Pai Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados, na recebeção da carne E na vida eterna Vamos dizer todos Esta é a nossa fé Esta é a fé da Igreja Que nos gloriamos de professar Em Jesus Cristo, nosso Senhor Em Jesus Cristo, nosso Senhor Creis, portanto, que a Elisabeta recebe o batismo da fé da Igreja Que todos convosco acabámos de professar Chefe Espera aí, espera aí, espera aí Esta é a nossa fé da Igreja Será digo da missão que se propõe a assumir? Pelas provas que tenho dado, assim eu creio Graças a Deus Conheceis bem a missão de mulher confiada como dirigente? Sim, que assuma e viva a lei e os princípios do escutismo Me entrei dedicado muito aos jovens Que esteja firmemente convencido do valor do CNE para a formação cristã dos jovens Que esteja disposto a empenhar-me na minha própria formação cristã-escritista Que dê-te muito vida de fé e de espírito de serviço No Evangelho de Jesus Cristo Que procura-se com firmeza, perseguir-me a presença e caridade Que ocupe o meu lugar de aposto na comunidade cristã que pertenço E assumes esta missão também como tarefa evangelizadora Que é confiada pela comunidade De que faz parte este agrupamento? Sim, com o pé do meu batismo Dizem-te tão bem presente o que eu sei a Diego? Sim, é um movimento da Igreja Católica para a formação integral da juventude Os estatutos e regulamentos prometo cumprir-me realmente com a graça de Deus E qual a visa que te submetes? Sempre alerta para seguir Pois bem, Deus te ajude Tomando-me testemunha da tua promessa A palavra de Nossa Senhora, meia-te escutas Só Jorge, só Nuno E Santo Natório Patrono desta comunidade local e deste agrupamento Podeis fazer a promessa Prometo pela minha honra com a graça de Deus Fazer todo o possível cura Cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria Auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias Odecer à lei de disputa e desempenhar melhor que devem as obrigações na missão que lhe é confiado Recebo este lenço como sinal da decisão de assumires o teu compromisso artesmal Como educadora e evangelizadora no escrutismo católico português Unidos na mesma fé e no abraço da fraternidade escrutista Serviremos Deus, a Igreja e a Pátria nos nossos irmãos mais novos Desde este momento fazes parte da grande família dos agentes do CNE Todos, bandigamos ao Senhor Bandigamos ao Senhor Todos, graças a Deus Graças a Deus Vou chamar agora os bebidos À medida que eu for chamando, os portugueses e as madrigas dirigem-se para aqui, para o altar E colocam-se atrás de cada um dos seus afirados lubidos Samanta Helena Rita Julia Alexandra Antónia Este nosso encontro na Rocha do Conselho é para nós muito importante Sabes porquê? Sim Vamos ser mais E vós estáis dispostos a recebê-los? Sim, estamos Que desejais desta alcanceira? Queres ser o Cristo? Porquê? Porquê? Para o próprio Deus Para o Pátria Sermos irmãos uns dos outros E mais amigos do Jesus Seja a lei da Alcateia Ouvido escuta-se lá Ouvido não se escuta a si próprio Sim, nós ouvimos a lei Ouvimos a lei E queremos aprender a lei Está muito bem Dizem-me tudo o que significa o primeiro artigo da lei Ao que ser, ao que ser, ao que ser E vós estáis dispostos a obedecer? Sim, nós queremos cumprir a lei Muito bem Qual então a vossa promessa? Da melhor vontade Fazer então a vossa promessa? Baixa, baixa, baixa Prometo da melhor vontade Prometo da melhor vontade Ser amigo de Jesus Amando os outros Respeitar a lei da Alcateia Prometo da Alcateia Prometo da Alcateia Daquilo que prometestes Sendo fiel À boa ação De cada dia Obrigado 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 Agora as madrinhas e os quadrinhos repetem comigo. Em nome de Deus, Santa Maria, São Jorge, São Francisco de Assis, eu testemunho a tua promessa de Lubito e prometo proteger-te como tal. Obrigado. 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 na vossa odialidade, poderei fazer a formação. Primeiro, pela minha honra e com graça a Deus, fazer tudo o possível por cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria, ao soviar o meu semelhante em todas as circunstâncias, obedecer à lei de escuta. Se bem esta insígnia do cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em vós, em ti, está sempre alerta e ser fiel ao teu compromisso. Obrigado. 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 Ok?